Hoje só vale tração dianteira, todos os carros são tração dianteira e mano, vai ser uma lixadeira danada, 1, 2, 3 Meu Deus do céu, olha, olha Olha como é que lixa, olha Olha como é que lixa Já joguei quarta, quinta já, tô de quinta aqui já Olha o carrinho do Lloyd, olha o street Olha o carrinho do Lloyd Ah moleque, segura o cadetinho Olha o meu, o seu anda muito mais do que é dos caras, Lloyd Olha o carro, Lloyd Olha o carrozinho O coço é manto Ih Lloyd, o meu é mais leve, o meu é mais pesado, sei lá Rodou, o meu rodou Ah, eu chego Ah, cabra, não dói Olha, eu não sei não, mas tem potência Que isso? E eu morri, literalmente What? 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 Oh, gastrite, você freou? Você freou com o freio de irmão ou com o freio normal? Freio de irmão Ah? Não, é o freio normal, porra Deus oi Oh, gastrite, essa aqui não é a brocha não, gastrite Essa aqui é outra série, gastrite Essa você cai, gastrite Ih, pisa um freio Não Não é a brocha Meu amigo Eu tava vendo que eu tava tendo um par Que porra Um a zero pra mim Vamo embora, um a zero pra mim O gastritinho Se confundiu aí na série Vamo embora Galera, vamo lá Passei umas introduções Introdução não Instruções aqui O gastrite Vamo embora Agora ele entendeu que é com freio normal Não freio de irmão Vamo embora, preparado Um, dois, três O cara não respeita o dois, três não Esse cara mete o louco É, o carro sai distracionando É, se eu terminar o três Já acabou distracionando É, aí o carro arranca Pior, pior, pior Pior Tem que sair no dois Ó, o coelhinho indo embora, véi Um coelhinho Coelhinho andando na frente dentro Eita, meu O coelhinho tá 400 por hora, filho Tá, véi Falou coelho Eu não tô vendo seu carro, Loide Ah, eu fui seguir o coelho, véi Pra que que eu sigo o coelho, mano? Eu tô estourando Eita, ó o ego Deixa eu ver quem ganhou Nossa senhora Se eu caí que nem uma bosta Eu peguei na pedra É o Loide? Pelo menos É, por enquanto sim Eu vou ver se foi você Foi eu, pô Eu vou sair na próxima atrás Foi o Loide, foi o Loide Foi eu, pô É, ele aqui, ó Opa Opa Caramba Caramba, muito na frente, hein Um ponto pra mim e um ponto pro Loide Vambora Ó o eco Vambora, 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 vambora Vambora Um, dois, três Ah, vai nóis Segura, jovem Olha o Luke, mano O Luke eu não olhei pra trás não Mas ele é bem embalado, safado Cara, como que lixa isso aqui, cara Tô lixa, véi Ó o Loide, ó o Loide Beleza Quem tem eu? Nossa, como se eu tivesse parado Ué, véi Os caras bateu em minha traseira que me mandou longe, filho Mano, eu lixei muito de quinta, macho Olha o Zói I believe I keep flag Ih, slipa o caminho pra mim Agora eu voei Agora eu voei Você acha que você voou, você tem que ver eu Mano, esse Corsa é uma bosta, mano Pegou esse carro fora, mano Ué, velho Quer pegar o íntegra? É o Corsa Ah, não, mano Desde quando o Corsa é bom Ah, não Fala o dono do Onyx, né Fala o dono do Onyx que o Corsa é bom Ah, não, ó É, e o dono do HB20 também Oh, foca na gravação aí, ó Sem se que se dane com os carros da 6E Eu só sei que tem um Civic aí com 17kg de torque, então ó Não tá nem aqui É Vambora Eu empurrei o bumbum no Lloyd aqui Dois a um pro Ó, o eco Bora, Bill Ó, o eco, Bill Vai Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bela e marcha Eu vou na frente, que é isso Vou ir pra com o HB20 Nossa, tá chovendo ainda, velho Você que me empurra, Laj Opa O que é isso? Quer que eu te empurra? Não, não, não Caramba, velho Queria que eu colocasse o dedo no anel Agora quer que empurra Eu vou te botar Acho que ele mandou o WhatsApp pro Doutor, Lloyd É isso É, pois é Vai dar merda, Lloyd Tira o pé, Lloyd Vai dar merda, nós dois Ih, tira o pé, o que, meu filho? Vou te empurrar aqui, ó Vou te jogar longe, ó Ó Nossa, agora você tá olhando agora, hein? Tira o pé, fica aleijado, né, Lloyd Que isso, Lloyd Olha, eu já fui, olha Que isso, cara Bateu na quinta Três, bateu na pedra Três Opa, opa Agora não sei Eu também não sei Alguém olha Alguém justo Coelhinho Coelhinho O Lloyd tá lá na frente O Lloyd tá lá na frente Tá lá na frente É do pulo 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 Isso Bem lá na frente Então tá bom, então Três a um pro Lloyd Poxa Um Dois Três Mano, o negócio O negócio patina de quinta, velho Patina demais, velho, misericórdia Lixou tanto que eu tentei fechar o Lloyd e o carro não fez curva aqui Ô, quanto que tá mesmo, hein? Se quer de fechar, três a dois Três a dois Três a dois Três a dois Pro Lloyd ainda? Isso Pra mim, isso aí Vou empatar agora, três a três então Bola, fim do Bill Pô Pô Nem pegando o vácuo, o carro pega a trença e se fã Então os carros... Meu Deus do céu Fui longe, hein? Pera aí, deu merda O meu deu merda O meu deu merda O meu deu merda O meu deu merda Ó os caras, velho Como é que... Como é que esses carros? Esse foi foguete da NASA no carro O meu carro, ele... Sei lá, velho Quando o seu carro embica, ele... sei lá Ele dá um xangô pra trás Ah, meu carro é igual um... sei lá, um caixão, velho É igual um caixão, velho Quatro a dois, né? Quatro a dois Quatro a dois Quatro a dois, oi Eu conversei do... do evento, senão tem o HSP e o Cordoce que não se joga Entendi por porra, Leon Vocês não quitaram do evento Ih, eu também não Como é que quita? Perto de tarde, sai do evento Aí, sai Sai Eu pensei que só eu saindo e vai puxar pra todo mundo, mas não puxa, não Fui, 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 falou Olha que vagabundo, velho É Cláudio, empurra aí Mano, quanto que tá? Quatro a dois Nossa, se ele fizer, já era Se ele fizer, já era Ficou na sua bundinha, hein Ficou empurrar, hein Ficou Seu anel já era, só Ô, Loid, tu saiu da rodovinha, quanto? Valeu 410 420 Ah, meu pé é 420 Loid, não imbicou agora, não imbicou, não imbicou Não imbicou, onde eu vou? Ah, mas não imbicou, também não foi longe É, não imbicou, mas tu deu tu Cadê os caras aí? Os caras tá vindo, ó Correu Você pulou o quê? Bateu na pedra? O que que você arrumou? Bati na arvinha ali, velho Arrinho e tirou minha velocidade Quatro a três, então? Quatro a três Quatro a três Mano, tá muito desequilibrado aí você, Loid A gente é foda, cara Tamo dando um cacete nesses caras aí Tô dando ninguém, né É foda? Ele se empolgou? Tome no canutinho então, porra Ele se empolgou demais, velho Quatro a três, quatro a três Quatro a três Quatro a três Uai, quem tá caindo? Uai, quem tá caindo? Uai, quem tá caindo? Uai A Tortuguita, bora Acelera, Tortuguita A Tortuguita, igual a você mesmo lá Igual a embalagem da Tortuguita Igual a Tortuguita, velho Se eu fizer fica quatro a quatro Quatro a quatro Vai Vai Bom, gostinho Obrigado, gostinho Travaca aí, viu Não, não sei se você conseguir Que isso, Loid Cá, de me empurrando, velho Vamos colar a jutinha Tô te empurrando só um pouquinho Me empurra aí, vai Para rar tocar, hein É seu catucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucado Mano, nem pegava Tchau, gostinho É o coelhinho, velho Não precisa me empurrar, ó cretino Se ferrou Me empurrar, velho Se ferrou lá Vai, põe Caramba Mano, 4x4, 4x4, mano. Quem fizer, eu ou o Lloyd ganha. Agora deu nóis. Agora é hora de você comentar, deixar nos comentários aí. Quem vocês acham que vai ganhar? Eu ou o menino Lloyd? Vamos embora. Vai, esse tempo atrasado, nada em conta. Vamos embora. Agora quem tem ponto sai. Beleza. Falou, pessoal. Falou. Não vai ter quem tem ponto vai, não. Quem tem ponto sai. Espertinho, é. Ó, o Lippe já foi. Vai, 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 vai. O Lippe, o emprego de eu chegar e perder ele ainda, passar ele. Galera, se eu fizer, o Lloyd ganha, 4x4. Mano, os meninos... É porque como é tração dianteira, galera, não tem vários carros apelão, né? É, muito... Então, eu estou desequilibrado. O carro do Lloyd é mais apelão, velho. Olha isso. Ô, Goste, come aí, Goste. O cara não ganha nem 340, velho. Que porra! Nem empurrando, velho. É, agora deu tudo. Caramba, seu carro foi muito longe, velho. O que você arrumou ali? Eu acho que você que perdeu as manhã aí. Não, eu estou caindo no lugar certo aí. Você parou mais longe. Você foi a hora que você foi mais longe. Ah, é, eu estou depois da água, né? É, o que é mesmo. Ó, 5x4 pro menino zói. Ganhei. Ficou desequilibrado, eu sei. As próximas vamos tentar equilibrar. Mas não é combinado. As gravações a gente não testa antes. Então, isso acontece, beleza? Deixa o like, inscreva-se no canal se você não é inscrito. Lembrando que estamos gravando ao vivo. O link está no Instagram, beleza? Só entrar no meu Instagram. Baixa o link que está no meu Instagram. Você vai assistir as gravações ao vivo. E ainda pode ganhar um Xbox todo mês. Tamo junto, é nóis. Valeu e fui!